Fala rapaziada, Guina Souza aqui na Austrália, acabei um trampo aqui, vim dar um rolezinho aqui nesse pico louco o pessoal tá me perguntando como é que chega na Austrália e eu vou explicar pra vocês como chega na Austrália dar todos os detalhes pra você que quer vir pra Austrália, quer sair do Brasil, Brasilzão aí agora tá meio embaçado né vou explicar pra vocês rapaziada, detalhe por detalhe de como sair do Brasil, vir pra Austrália e o que não fazer na Austrália, certo? mas antes de qualquer coisa aí já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal obrigado pela participação de vocês aí, vocês têm me dado uma moral aí ajudado no canal então obrigado, se inscreve no canal, deixa curtida aqui no vídeo, deixa comentário o que você quer saber tem um monte de gente perguntando sobre profissões aqui na Austrália deixa aí que pergunta o que você quiser aí que a gente vai respondendo, beleza? enquanto isso eu vou fazer uma caminhada aqui bom, pra quem não me conhece, sou Guina Souza, moro aqui na Austrália há 5 anos quase aqui eu sou carpinteiro, tá ligado? Acabei um trampo agora tem uma marca de roupa também e estamos aí trabalhando pra sobreviver e pegar o visto permanente aqui bom, pra você vir pra Austrália, mano, você tem que aplicar um visto, tá ligado? pra muita gente tá perguntando aí, como chegar na Austrália? você tem que aplicar um visto normalmente é o visto de estudante, tá ligado? que é o mais fácil quando eu vim, eu paguei, mano, eu acho que eu paguei uns 25 mil reais tudo, tá ligado? agora o dólar tá mais caro, mano, vai até uns 40 mil reais, tá ligado? você tem que ter uns 40 mil reais fora, você tem que ter um dinheiro teoricamente você tem que ter um dinheiro aí que comprove que se você tiver problema aqui você pode usar esse dinheiro aí pra te salvar, tá ligado? então você vai ter que aplicar o visto tudo, pagar a escola vai dar uns 30, 40 mil, certo? ainda você tem que ter mais uns 30, 40 mil na conta pra comprovar se você tiver problema aqui na Austrália esse dinheiro vai te salvar, certo? então, mano, basicamente você precisa de um visto, tá ligado? a Austrália é muito louca, tá ligado? então, você precisa de um visto mano, visto de trabalho, tá ligado? é muito difícil vir com visto de trabalho muita gente fala, ah, mas tem visto de trabalho mas é difícil pra caramba, tá ligado? deixa eu trocar a mão aqui, tá cansado então, aí, tipo, o visto de trabalho é mais embaçado, tá ligado? mas tem também, se você já trabalha em alguma empresa aí que presta serviço pra gringa pode ser que você consiga vir em suave, tá ligado? mas é, a priori, acho que o mais fácil pra todo mundo aí é o visto de estudante aí suave, o próprio visto de estudante aprovou, você vem, tá ligado? mano, tipo assim, as idades, tá ligado? você pode ser, mano, não tem idade não, tá ligado? você pode ser velho, mano tipo 40, 50 anos, igual eu eu tenho 40, eu cheguei aqui com 35 e, mano, tem muita gente que é o tipo mais velho que eu que chega aqui, tá ligado? mas, mano, eu recomendo pra todo mundo, mano quer vir, vem, mano, vem, vem viver uma experiência diferente é uma experiência da hora, tá ligado? e eu oriento assim, mano tenta, se tiver o dinheiro, tenta, tá ligado? eu fico muito triste porque tem muita gente que quer sair do Brasil que viveu essa experiência da hora mas não tem dinheiro, tá ligado? eu fico triste por essas pessoas porque eu acho que todo mundo merecia ter uma vida ter uma oportunidade como essa, tá ligado? mas, mano, não fica triste não, tá ligado? se você não tem o dinheiro agora luta aí que você vai ter uma hora trabalha, tá ligado? se programa, se projeta e outra, e eu falo assim pra rapaziada da minha geração mano, se nós, tipo assim a gente que é mais velho a gente não teve a oportunidade a gente não conseguiu pra fora vamos lutar pra que nossos filhos consigam, tá ligado? porque faz parte da gente nossos filhos é a nossa continuação então, mesmo se a gente não conseguir fazer um intercâmbio que é caro pra caralho vamos tentar trabalhar bastante pra trazer os nossos filhos pra mandar os nossos filhos, tá ligado? então, mano, a vida nunca tá perdida, tá ligado? eu sei que, tipo, mano as pessoas tem vontade de fazer mas, infelizmente infelizmente, no Brasil que a gente vive já todo mundo tem o dinheiro certo? então, rapaziada o básico é esse tem que ter visto, tá ligado? não dá pra vir tipo, ele é igual igual os Estados Unidos tem um monte de brother que conheci que foi pros Estados Unidos e legal, tá ligado? então, lá, mano mas eu, tipo, mano aqui não dá na Austrália não dá, mano tem até uns caras que é ilegal aqui, mano aqui é poucas ideias não é igual os Estados Unidos tá ligado? aqui, mano não dá pra vir ilegal tá ligado? ah, uma dica que eu dou, mano pra quem não tem dinheiro é a verdade, mano quase que eu esqueci tá ligado? mas se você não tem dinheiro e quer vir mesmo vem como turista tá ligado? vem como turista, mano vem como turista aí você fica na manhinha vem como turista e tenta começar a fazer uns trampos aqui tá ligado? cash rent cash rent é tipo dinheiro pago na mão tá ligado? mas, mano se o governo pegar ele já te estradita tá ligado? tipo, mano se fizer errado aqui o governo te estradita tá ligado? é poucas mas, mano tem muita gente que vem como turista normal só aplica o visto de turista não precisa pagar esse absurdo que eu falei no começo do vídeo aplica o visto de turista vem como turista você pode ficar até 3 meses aqui como turista tá ligado? aí você vai, mano você vai claro você já vem mas vem com os contatos tá ligado? aí você começa a trampar no cash rent aí aqui você consegue fazer o dinheiro pra pagar a aplicação do visto pra estudante tá ligado? aí você aplica aplica o visto de estudante daqui aí fica mais fácil porque você tá ganhando em dólar você vai pagar em dólar você não vai precisar gastar 40 mil reais tá ligado? e eu acho que quando você aplica daqui inclusive é mais fácil mais barato e mais rápido tá ligado? então essa é uma dica aí se quer vir não tem dinheiro vem como turista tá ligado? e é isso, mano aí você chega aqui e vai fazer curso de inglês tá ligado? fazer curso de inglês vai aprendendo inglês e quanto melhor você falar inglês melhor são suas oportunidades tá ligado? melhor falar inglês melhor a oportunidade então, mano vai estudando no braço ah, não sei Guina vai estudando vai estudando que você vai aprender você vai aprender tá ligado? aí você chegar aqui você vai desenvolvendo inglês tá ligado? você vai estudando inglês e, mano vai aprendendo você vai aprender tá ligado? você vai aprender aqui você vai aprender não tem jeito é poucas tá ligado? mano, meu braço tá cansando então é isso beleza? então a parte do visto é isso pra vir pra Austrália você tem que ter visto infelizmente não dá pra vir meter o pé ah, vou sair do Brasil pra qualquer país que você precisar ir você tem que ter um visto então o resumo é isso do visto vou fazer a volta aqui vou voltar que a caminhadinha tá da hora então é essa parada do visto aplicou beleza? aí, mano outra dica é o seguinte as profissões que a rapaz já tá perguntando recebi um monte de mensagem de comentário nos vídeos continua mandando vários comentários que eu tô lendo todos beleza? tipo, então as profissões são assim, mano todas elas pagam muito bem porque o salário mínimo na Austrália eles pagam muito bem então, mano você não vai ganhar menos aqui do que mil dólares por semana a gente recebe por semana tá ligado? qualquer profissão que você imaginar aí, mano você não vai ganhar menos que mil dólares tá ligado? só se você trabalhar poucas horas aí se você trabalhar poucas horas você vai ganhar menos, claro mas se você tiver um trampo fixo, mano se você trabalhar oito horas por dia cinco dias por semana o mínimo que você vai receber é mil dólares por semana mano, mil dólares por semana dá pra viver tranquilo vai dar quatro mil dólares por mês dá quanto de real? vezes três? doze mil reais treze mil reais tá ligado? que dá um pouco mais que três três reais o dólar australiano então, mano você vai viver aqui então toda profissão é boa, mano toda profissão dá pra trabalhar aqui toda profissão que tem no Brasil dá pra trabalhar aqui então você, rapaziada mais simples ou mais tipo um profissional mais bem formado que tá perguntando aí essa função e essa função todas as funções tem aqui, mano aí tipo aí a rapaziada perguntava dá pra ser pedreiro aí? eu sou pedreiro aqui mano, dá pra ser pedreiro aqui dá pra ser eletricista? dá pra ser eletricista aqui essas funções mais técnicas tipo o pedreiro é suave você consegue tipo não precisa de muita especificação mas é claro que dá pra você se especializar em umas áreas aqui você faz curso de especialização na área tipo tipo do pedreiro tá ligado? aí você vai ganhar mais, né mano? mas tipo assim o eletricista o encanador você precisa ter uma certificação daqui então se você se formou aí no Brasa suave porque você pode usar trazer o seu certificado seu diploma pra cá aí você vai fazer uma provinha pra eles avaliarem como tá o seu conhecimento tá ligado? aí você consegue aí se você passa nessa provinha você consegue exercer a função aqui tranquilo o bagulho é suave tranquilidade então essas paradas das profissões que vocês me perguntam mano pode ficar suave pode vir vocês vão trabalhar na área certo? pode ser que não trabalhe já no começo tipo essas funções mais específicas que eu disse que precisam de diplomas e certificações mas mano você vai passar uns mesinhos você vai conseguir trampar porque você é só aplica essas provas aí pra 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 validar o seu certificado e já era tá ligado? então você vai conseguir trampar suave na área bom o que eu vou falar mas ah não cometa esse erro mano tem uma parada que é muito importante tá ligado? rapaziada deixa o like no vídeo aí beleza? se inscreve no canal aí deixa comentário o que você quer saber aí sobre a Austrália sobre mim certo? tamo junto sobre o que você não pode fazer na Austrália puta essa dica é fera essa dica merece dois likes no vídeo a dica é a seguinte tá ligado? quando você chega na Austrália tem muita gente que vai pro oba-oba tá ligado? festa pá aqui a vida é boa se trabalhar às vezes pouco você faz dinheiro pra pagar todas as dívidas aí os caras vão deixando no tempo passar tá ligado? só que o tempo na Austrália ele voa e pra quem não tem o visto definitivo é perca de tempo ficar só em festa tá ligado? então mano o que não fazer na Austrália tá ligado? você chegou vai aproveitar os primeiros meses que é normal você chegou num lugar novo da hora aproveita os primeiros meses pá quebra tudo mas mano depois do primeiro ano no máximo já foca num curso profissionalizante tá ligado? um curso que vai tirar o visto definitivo porque o visto de estudante ele não te dá o visto definitivo ele vai te deixando aqui por um tempo aí se você quiser ficar aqui você vai ter que aplicar pra um visto definitivo e esse visto definitivo só se aplica quando você exerce uma função que o país precisa tá ligado? então você consulta quais são as funções que o país precisa a Austrália precisa por exemplo carpintaria a Austrália precisa muito que é o curso que eu tô fazendo e vou acabar daqui a uns meses então você começa a fazer esse curso aí depois do fim desse curso você vai trabalhar um ou dois anos na área aí depois você consegue aplicar pro visto definitivo e por que eu falo que não perde tempo? porque mano muita gente perde tempo e depois não tem tempo hábil pra fazer esse curso profissionalizante tá ligado? então mano já chegou curte aquele primeiro ano estuda inglês mas depois já vai pra um curso profissionalizante tá ligado? eletricista mecânico carpinteiro tem uma lista gigante tá ligado? chefe de cozinha tá ligado? cozinheiro então mano essas funções que vão te dar o visto permanente e essa é a grande dica tá ligado? não fazer na Austrália não chegar aqui e mano e tacar o foda-se não levar nada a sério tá ligado? porque mano o tempo passa rápido não faça isso tá ligado? você diverte os primeiros meses até o primeiro ano mas depois disso já foca na missão que é ficar porque mano Brasilzão não dá não velho tipo Brasilzão é só pra viajar tá ligado? eu amo Brasil mas mano depois que você vive num país como esse aqui ó maravilhoso você viu ó falando no celular aqui suave uma paz uma segurança fiz meu trampo ali vou fazer mais um outro ali já era no trampo mais hoje tá ligado? e é isso beleza rapaziada? quiser qualquer dúvida aí deixa um comentário aí deixa lá aqui no vídeo qualquer coisa manda um salve demorou? tamo junto sempre Guina na Austrália e eu vou fazer mais vídeo pra vocês eu tava meio enrolado ali do trampo nos tempos dos bagulhos pra fazer e tava meio sem fazer vídeo beleza? mas agora tamo de volta tamo junto sempre tá brilho? tchau